Fala galera, tudo beleza? Neil Haider aqui trazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje vamos colocar os games with Gold de outras regiões aqui em dezembro de 2021. Pedi desculpa pela ausência aí, esse final de ano tem sido pouco corrido, não tô trazendo muito vídeo pra vocês aí. E no início do mês não veio nada de novidade, né, por isso que eu não publiquei vídeo. Até algumas pessoas me perguntaram, pô, não vai trazer o vídeo desse mês aí? Pô, falei tudo devagar, cara, só jogo repetido e agora na quinzena apareceu alguns joguinhos diferentes. Eu vou listar pra vocês, pra vocês pegarem todos aí e tamo junto aí, acompanha o vídeo aí, galera. Começando então, galera, como de praxe aqui os jogos que estão disponíveis hoje na live brasileira mesmo, né, pra vocês resgatarem. Já tá disponível o Tropico 5 Penultimate Edition, tá disponível pra vocês baixarem na quinzena aí, jogo de gerenciamento das cidades. Eles já deram quatro, né, a versão do Retro, do Transcenta, essa é a versão do Xbox One, né, resgatem aí, já tá disponível aqui, gratuito. E o jogo do Transcenta é o Insanely Twisted Shadow Planet. Joguei muito bom aí, que a galera curtiu na época que saiu, né, o joguinho de naves Twin Stick Shooter, eu acho que é isso, né. Eu não sei, eu não joguei, né, não posso opinar desse jogo, já tá disponível também aí. E vamos pro que importa, jogos de outras regiões, né, que muitos não sabem, né. O The King's Bird tá disponível na live, eu acho que é live chinesa essa aqui, Hong Kong, eu não sei, ZW. Eu peguei aqui, ele tá disponível com gold, quem for usar o gold pode baixar tranquilo. Esse jogo eles já deram a live brasileira, né, pra quem não pegou aí na época. Joguinho de advento aí. Isso tem que parar muito. É, um joguinho de pulinho, duplo, de coisinha, bababá. Não vou me alongar tanto aqui nesses trailers. Vou deixar todos os links pra vocês, caso vocês queiram ver, resgatem aí. Outro jogo que tá disponível aqui é o SteadyDin, Binary Stars. Ele tá disponível na live coreana. Esse jogo, se não me engano, ele nunca foi dado na live brasileira, pelo menos. Ele já tava disponível no Game Pass, né, uns tempos atrás. Mais um jogo de navinha aí, pra vocês pegarem. Mais uma adição pra vocês. E o outro na live japonesa é o Children of Zodiacs. Nunca ouvi falar nesse jogo, hein. Tá disponível também. Esse aqui aparenta ser um RPG, de turno, né, eu acho. Não sei. São três adições boas, né, de outras regiões. Jogos que nunca apareceram aí, pra vocês resgatarem. E pra complementar o vídeo, eu vou listar aqueles que sempre estão gratuitos aí, né. Quase todo mês, hein. Pra quem não pegou, né. Já fica a dica aí, né. O primeiro aqui é o Custom Quest. Tá disponível na live japonesa. Um joguinho de... Esse aqui é de... É de turno mesmo. Você pega as fantasiazinhas. É bem legalzinho o jogo. Eu joguei o 2 já, né. Esse é o primeiro. O 2 do Xbox One. Eu já fiz até o 1000G já dele. O próximo aqui é o Staking. Tá disponível na live japonesa também. Um joguinho das matrioscas russas. Pra quem acompanha meus vídeos do mês, já tá cansado de ver, né. Esses jogos aqui, né. Mas pela enquete que eu fiz, é... Pra galera decidir se eu... É... Devo continuar repetindo, né. Esses jogos. Todo mundo... Falou que sim, né. Repita os jogos, né. Que sempre tem alguém desavisado que não pegou, né. Esses jogos. Aí já pega todos numa pancada só, né. Próximo aqui é o The Blob. Tá na live japonesa também. Joguinho aí pra criançada, hein. Bem legalzinho esse jogo. Ele tem a versão do Xbox One, né. Essa é a versão do Transcentra. Tá na retro também. Você pode jogar tanto no Xbox One, quanto no Xbox 360. Lembrando que você precisa ser a... Usuário Gold, né. Pra baixar todos os jogos que eu listei aqui, né. Diferente desse aqui. Esse sensível World of Soccer. Ele tá disponível pra todos. Não precisa nem ser o usuário Gold. Joguinho de futebolzinho aí. Futebolzinho visão isométrica. Tá na live coreana esse aqui também. O Icaruga não precisa de Live Gold também. Um jogo pago aí na vizinha do Dreamcast. Tá disponível na live da Argentina. Esse aqui. Gratuito também. E pra complementar aqui o Metal Slug 3. Ele tá disponível na live de Israel. Esse joguinho aqui é muito bom, cara. Comenta se vocês baixarem, hein. Ele nunca jogou Metal Slug, né. Clássico. Ele foi dado na BR já, né. Mas quem não pegou aí tá na live de Israel, hein. E pra finalizar o vídeo aqui, o Matrix. Vou despertar uma experiência Unreal Engine 5. Ele foi disponibilizado agora, né. Uma tech demo. Mas é uma tech demo que vale muito a pena você baixar. Porque é uma experiência next game mesmo. Só que, infelizmente, ele tá disponível apenas pra quem tem o Xbox Series S ou Series X. Pra vocês testarem, hein. Ele não roda no Xbox One normal, né. Que é mais parrudo na experiência. É um jogo foda pra caralho, cara. É uma demo, mas você explora a cidade aí, cara. E você fica brincando por horas, cara. É uma experiência incrível aqui esse jogo. Pelo menos vocês testarem aí que tá muito foda, cara. O gráfico aí. Isso aqui vai ser uma... Vai ser um salto gigantesco. Quando sair essa engine da Unreal 5 aí. Por enquanto, só uma beta, né. Um teste, mas dá pra você ter uma ideia do caramba. A questão ali de iluminação, textura, ray tracing, as paradas aí. Quem tiver o Series, baixa aí que vale a pena. Beleza. Fechou então, galera. Só explicar aqui. Porque eu tô gravando de dia. A minha luz tá meio... Tá apagada. Só deixei a luz do LED lá atrás. Pode tá meio escura na minha câmera aí. Mas que importa a intenção. Só pra orientar a galera como que baixa esses jogos em outras regiões. Às vezes que você não sabe, né. Você precisa tá logado na tua... Na tua gamertag que tem... Que tem Live Gold, né. Xbox Live Gold. Você pode mandar instalar por aqui, ó. Por exemplo, eu já resgatei o Icaruga aqui, ó. Só clica em Instalar em. Vai tá em vários idiomas, né. Caso as outras lives americana, live coreana, live japonesa. Vai tá em outra linguagem. Por exemplo, aqui tá em espanhol, né. Pode instalar em. Aí você pode mandar o console que você quiser. Ó, eu quero instalar no meu Series S aqui, ó. Pronto, instalar agora. Já tá instalado o meu, né. Não preciso. Pode instalar no meu outro aqui, ó. Bem tranquilinho, bem de boas. E é isso aí, galera. Só pra orientar vocês, né. Pra quem me pergunta. E nesse mês eu tô meio devagar, né. Em questão de vídeo, né. Em questão de tempo e tal. Que eu tenho jogado bastante, né. Minha gamertag que tá aqui, ó. Quem quiser me adicionar. X de um Raiden X. Adicione aí. Manda uma mensagem, troca uma ideia. Quase pegando 800 mil, né. Nesse mês eu tô jogando bastante, cara. Pra pegar a conquista aqui, né. E é separado aí. Já fiz o 1000G no GTA Vice City. No 3, né. E tamo em busca dos 800 mil, aí. Beleza então, galera. Quem acompanhou até aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreva aí. Deixa um like. Deixa uma curtida aí. Deixa um comentário. Faz o que você quiser da vida. E acompanha aí, cara. Eu vou tentar trazer mais uns vídeos pra você aí no final do ano. Se der tempo, né. Mas em janeiro, quando virar o mês, aí. Aparecer alguns games diferentes. Tô trazendo pra vocês aí. Beleza, galera. Valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.